Olá, eu sou Juliana Batista do portal AM1. União Brasil, Avante e PL devem fazer parte da mesma coligação no Amazonas nas eleições deste ano. Mas enquanto o PL conta com a pré-candidatura ao Senado do Coronel Menezes, o Avante tem como pré-candidato o ex-deputado Chico Preto. Agora ambos os pré-candidatos disputam o apoio do governador Wilson Lima. E nesta quinta-feira, o presidente Bolsonaro usou uma cena do filme As Branquelas depois de uma publicação que o ex-presidente Lula, seu principal adversário nas eleições deste ano, fez aos apoiadores. Para essas e outras informações, acesse o portal Amazonas 1. Informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto